A alegria toma conta do coletivo Sarau do Binho. Diversas manifestações artísticas e literárias espalhadas por São Paulo. Senhoras e senhores! É a força cultural da periferia na Feliz, feira literária da Zona Sul. A periferia organizada e armada de livros e talentos. Olhar TVT, hoje, 8h30 da noite. A periferia de livros e talentos.